Olá povo lindo, espero que vocês estejam bem, estou aqui grata a Deus por mais essa oportunidade que ele nos concede, estarmos aqui fazendo mais um vídeo para o canal. Estou muito feliz com as interações, estou feliz com cada inscrito, com cada incentivo que estou recebendo e também críticas, claro temos que ter as críticas para irmos melhorando a cada dia. Estamos aqui hoje no dia meio nublado, mas graças a Deus por tudo né, precisamos, as plantas precisam da chuva e nós também. Então vamos hoje mais uma dica, espero que vocês gostem, é com muito carinho. Bem pessoal, a dica que eu vou passar para vocês hoje é o seguinte, quem não gosta de fazer um churrasquinho né, como o famoso queimar uma carninha, fazer um churrasquinho e às vezes sobra algum restinho de carvão e a gente não sabe assim, é deixando lá descartado e você pode estar utilizando esse restinho de carvão para dar mais nutrientes à sua planta. ele também é uma forma de nutrientes. Então, é o carvão, a gente pode pensar assim, ah mas isso vai matar minha planta. Não, vai dar mais nutrientes para ela. Então, o que você pode fazer é pegar o carvão e machucar ele, pode triturar de alguma forma, certo? Você pode estar utilizando um saquinho plástico de de algum cereal, cereal que você utilizou né. Se você achar que o plásticozinho tá muito fininho, você coloca em dois plásticozinhos. Esses plásticozinhos de massa de tapioca, eles sempre são mais resistentes. Aí você pode botar juntando, colocando um dentro do outro e tá maçucando, certo? Batendo com um martelinho no local firme, certo? Bate, bate, bate. Ele vai virar aquele pózinho. Do pózinho você vai colocar sobre a sua planta. Então, depois de ter maçucado né, direitinho, ele se torna assim. Fica aquela farinhazinha novamente e aí você pode tá colocando sobre o vaso né, sobre a planta e ela e vai tá dando mais nutrientes. Vou colocar no próprio vídeo algumas das propriedades que ele pode tá ajudando a sua planta ao desenvolvimento dela. Ele também, ontem no vídeo anterior eu tinha feito aquelas camadas né, pra poder colocar no vaso, as pessoas também podem utilizar uma camada de carvão, porque ele absorve a água como uma esponja e depois ele vai soltando aos poucos. E é bom assim, é bom assim, pra aquelas pessoas que tem um pouco de preguiça de tá regando a planta né, ou às vezes também pela necessidade de tá saindo, de viajar e com o carvão ele absorvido ali, tendo absorvido ali a água, ele vai soltando aos poucos. E essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica, continue aqui no canal, se não se inscrever, se inscreva. Hoje eu vou aproveitar pra mandar um muito obrigado a todos aqueles meus amigos, os colegas que estudaram comigo ali no José Collier, muitos já estão aqui nesse canal e eu agradeço muito pelo apoio, pelo carinho. Então, vocês sabem que a gente tem uma trajetória aí, grande e fico muito feliz em tê-los aqui também no canal, ok? Beijão a todos, não vou citar nomes, mas todos aqueles que estudaram comigo ali no José Collier. Um cheiro bem grande pra vocês, ótimo dia e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir e seja grato. Beijos!